E aí, Sertão! Rafa Correia Fri Tavares, José de Miranda, Paulo Moura, estilo carioca Tá com voz de sono, foi mal se te acordei Desliga e volte a dormir, depois me liga aqui Eu não sei o que faria nesse inverno Qualquer coisa que não fosse com você me causaria tédio Poderia estar agora num espaço em um modo lunar Oh, que chato! E se eu estivesse agora velejando num barquinho no Caribe Deus me livre do poderista Agora num hotel, mil estrelas indo para... Mas eu, eu, eu prefiro estar aqui Te perturbando, domingo de manhã É que eu prefiro ouvir Sua voz de sono, domingo de manhã Domingo de manhã A José de Miranda no violão Prefiro estar aqui Te perturbando, domingo de manhã É que eu prefiro ouvir É que eu prefiro ouvir Sua voz de sono, domingo de manhã Domingo de manhã Domingo de manhã Te vi e já te gui Me vi tão forte Um amor que pra mim era sonho Surpreendente provar O que eu só ouvi falar Do que você resolveu me mostrar Logo eu que nem pensava Eu não imaginava te merecer Agora sou o dono desse amor Eu nem quero saber porquê Eu só preciso viver O resto dessa vida com você Eu te vi e já te quis Me vi tão feliz Um amor que pra mim era sonho Surpreendente provar O que eu só ouvi falar Do que você resolveu me mostrar Logo eu que nem pensava Eu não imaginava te merecer Agora sou o dono desse amor Eu nem quero saber porquê Eu só preciso viver O resto dessa vida com você O resto dessa vida com você Agora sou o dono desse amor Agora sou o dono desse amor Eu nem quero saber porquê Eu só preciso viver O resto dessa vida com você O resto dessa vida com você O resto dessa vida com você O resto dessa vida com você